Obrigada. Então vamos lá. Ligação iônica. O que é uma ligação iônica? A ligação que ocorre entre íons. O que são íons? São elementos que têm número diferente de elétrons e prótons. O elemento químico não perde prótons, ele vai perder elétron que está na parte externa. Isso a gente já estudou. Quais são os dois tipos de íons? Os cátions e os ânions. Os cátions perdem elétrons para ficar com oito na última camada, para buscar a estabilidade dele. E os ânions ganham elétrons para poder completar a última camada. Então o que você precisa entender quando a gente fala de ligação iônica? Essa ligação iônica vai acontecer entre elementos metálicos e não metálicos. Então para a ligação ser iônica, tem que ser um metal com um não metal. Por quê? Característica do metal. Doar elétrons. Característica do não metal. Ganhar elétrons. Então é uma combinação boa. Porque um está querendo doar e o outro está querendo receber. Perfeito. Encontrou o parzinho. Então ligação iônica. Metal com não metal. Tudo bem até aqui? E aí? Como que a gente vai saber quantos elétrons o elemento vai doar? Que é a pergunta da Carol. Os elétrons. Então vamos dar uma olhadinha no exemplo que a apostila coloca aqui para a gente. Então ela põe assim, ó. O sódio. O sódio é o metal. O sódio é o metal alcalino da família 1. Pro, como que você sabe? Olha o último elétron dele aqui, ó. 3, 2, 3, S, 1. Todo mundo que termina em S1 é da família 1. E se esse sódio doar esse elétron, na última camada dele ele vai ficar com 8. Vai ficar completo. Então a tendência do metal é doar o elétron. Para quê? Para poder ficar com a última camada completa. Lembrando um gás nome. O cloro. O cloro não é um metal. O que que ele tem na última camada, ó? 7 elétrons. Você acha que é mais fácil o cloro doar 7 elétrons ou ganhar 1? É óbvio que ele vai optar por ganhar 1. Mesmo porque o máximo que um elétron pode doar ou receber são 4 elétrons. 4 é o limite. Ou ele doa 4 ou ele recebe 4. No máximo. O cara tem 7 na última camada. Para chegar no 8 está faltando 1. Ok? Então, Carol. Você falou que tinha dificuldade nas bolinhas. E as bolinhas são a representação dos elétrons. Ok? Dos elétrons da última camada. Quantas bolinhas você colocaria no sódio? Uma bolinha. É a última camada dele. Quantas bolinhas você colocaria no cloro? 7. É a última camada dele. Ok? Então, o que vocês chamam de bolinha são os elétrons da última camada do átomo quando eu faço a distribuição. Então, vamos lá. Olha só. O sódio. Distribuição eletrônica. Na camada K, 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. E na camada M, 1 elétron. Se ele doar esse elétron, a última camada dele fica completinha. Olha o cloro. 2 na camada K, 8 na camada L. E na M, tem 7 elétrons. Mas se ele ganhar esse elétron aqui, vai ficar completo. Então, vamos ver essa transferência. Tá, gente? Isso é didático. É pra vocês poderem entender. Então, aqui ó. O sódio ficou positivo porque ele doou o elétron pro cloro. Que ficou com 8. Aí, você acabou de formar uma substância que tem na sua cozinha. Que é o sal de cozinha. O N-A-C-L. Então, o sal de cozinha é uma ligação iônica. Com o sódio, que é um cátion. E o cloro, que é um ânion. Um doando e o outro recebendo. E os dois vão ficar estáveis. Qual é a grande diferença entre uma ligação covalente e uma ligação iônica? Na ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons. Eles ficam próximos. Na ligação iônica, é distribuição do elétron. No caso, o metal doa e o não metal recebe. É um metal com um não metal. Alguém doando e alguém recebendo. Ok. Deu pra entender o que a gente acabou de falar? Pró. Oi. Na página 9 mesmo, no cloro, você disse que a última camada ficava como 7. Por que que não é 5? 5? Não, porque a última camada. 3S2, 3P5. A camada 3 dele. Na distribuição eletrônica. Essa aqui na camada 3? Quantos elétrons tem na última camada? 2 no S e 5 no P. Tá bom. Obrigada pela pergunta, porque a dúvida de outras pessoas tem que perguntar, gente, senão não vão conseguir entender. O que é isso, Débora? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Alguém que tá aí, acabou de acordar, tá com o microfone aberto? Muito bem. Olha lá, então. Como fica a rede cristalina do sal, porque o sal não é um cristal, só de cozinha? Ele é um cristal. Então, quando eu tiver que representar, Carol, aqui, Carol, eu coloco uma bolinha no sódio. Por que que eu coloco uma bolinha no sódio? Só tem um elétron na última camada. Quantas bolinhas do cloro? 7. Por quê? Porque tem 7 elétrons na última camada. Quando forma o composto, olha o sódio sem o elétron e o cloro com todos os elétrons. Ok? Então, como que fica essa fórmula? Essa fórmula vai ficar NaCl, que tá aqui, ó. A fórmula é NaCl. Tudo bem? Agora, eu vou explicar aqui o magnésio e o flúor, mas aí eu vou ter que refletir aqui na minha luz, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão precisar entrar. De novo. Estão me acompanhando aí? Sim. Tá. Deixa eu só ver. Tá desfocado meu fundo, não tá? Saíu. Saiu. Estão conseguindo ver aqui a minha... Estão vendo? Às vezes tem que entrar e sair de novo da chamada, não é isso? Pra poder ver. Dá pra ver aqui o magnésio-12 e o flúor-9? Abra o microfone e responda pra mim, por favor. Sim. Posso, então, explicar? Pode. Tá. Então, vamos lá. Ó. O magnésio... O magnésio é o metal. Ah, Prô, você sabe. Tá. Então, como que eu vou descobrir que o magnésio é metal? Fazendo a distribuição eletrônica. Então, ó, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó, terminou em S2. Todo mundo que termina em S2 pertence à família 2A, que é dos metais alcalinos. Então, presta atenção. Se todo elemento químico vai ficar com 8 elétrons na última camada, O ideal é que o magnésio doe esses dois elétrons, porque aí ele vai ficar com 8, ó. Presta atenção aqui nessa última camada dele aqui. Quantos elétrons tem? 6 mais 2? 8. Então, o que que o magnésio, por ser um metal, faz? Ele vai doar dois elétrons. Ok? Metal doa dois elétrons. Vamos ver o flúor. 1, S2, 2S2, 2P5. Quantos elétrons agora na última camada? Sete elétrons. Ele quer receber ou ele vai doar? É óbvio que ele quer o quê? Receber elétrons. Quantos elétrons? Um só. Um só ia ficar bom pra ele. Certo? Mas o magnésio, se doar um só, vai tá legal? Não vai tá. Tá? Então, como é que você faz? Vamos lá. Vou subir um pouquinho aqui. Então, o magnésio vai ter carga 2+, porque ele quer doar dois elétrons. Ok? E o flúor vai ter carga 1 menos. Então, como que você vai fazer? Você pega esse 2 aqui, ó. e joga lá pro flúor. Porque ele não vai doar dois pro flúor. E você pega o número que tá aqui. No caso, é o 1. E vem pra cá pro magnésio. Então, a fórmula molecular do magnésio pro flúor é Mgf2. Eu vou precisar de dois flúor pra poder estabilizar meu magnésio. Por quê? Porque o magnésio, ele quer doar dois elétrons. E o flúor, ele tem 7. Beleza. Pra um flúor, ok. Só que o magnésio ainda não estabilizou. Então, o que acontece? Eu preciso colocar um outro flúor pro magnésio estabilizar. Então, pra esse composto ficar estável, eu preciso adicionar dois flúor e o magnésio. Deu pra entender? Pessoal, respondam. Por favor. Pronto. Eu não entendi. Como que eu faço pra saber, pra... Tipo, pra saber qual é metal e qual que não é o metal? Ó, terminou em S1. Em S2 é metal, ok? Porque você sabe que é o metal alcalino e alcalino enterroso. Sim? Sim. Todo mundo que termina em D, de dado, e F, é metal. São os de transição e transição interna. Que é aquela parte do meio, assim, ó. Você coloca a tabela periódica, assim, ó. Mais ou menos, né? Aqui estão os metais alcalinos. Essa galera aqui é metal. Aquela galera que fica aqui é metal também. Aqui, ó, está meio dividido entre metal e não metal. Aqui não tem muito como você... Saber. O que você tem que pensar é assim, ó. Na família 3, que é o grupo do boro, O alumínio é metal ou não metal? Quando eu falo alumínio, o que é alumínio pra você? Alumínio não é metal? Sim. Sim. Então, o alumínio, quando eu faço a distribuição eletrônica do alumínio... Vou fazer aqui pra você poder entender. Ó, o alumínio é 13. Tá? Ó, 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P1. Alumínio não é metal? É metal. Ele tem 3 elétrons na última camada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai doar ou ele vai receber? Ele vai doar. Por quê? Primeiro porque ele é um metal. A gente sabe que todo metal doa. E aí, a distribuição dele é 3. Entendeu? Agora, os outros elementos... Por exemplo, que terminou em P6. É gás nobre, não é metal. Terminou em P5? Não também. Terminou em P4? Alguns não são. Porque não vai ter como você... Teria que decorar a tabela periódica. É óbvio que a gente não vai decorar. Mas você vai... Pelo seu conhecimento químico. Se eu falo pra você, carbono. Carbono é metal? Não. Não. Então, ele vai doar ou vai receber? Vai receber. Deu pra entender? Sim. Você vai ter que ter um pouquinho esse pensamento aí. Em geral... Eu não sei quem tá perguntando. Quem tá perguntando? A Rafa. Rafa. Em geral, Rafa, o exercício vem assim pra você. Vem assim, ó. F, E, 2 mais. O, 2 menos. C, O, C, O, G, né? É de transição. Deixa eu pegar um outro. Ó. C, A, 2 mais. C, L menos. Muito bem. O que é F, E? É ferro. Mas mesmo que eu não soubesse o que é ferro. Se é positivo, o que eu considero? Metal. Certo? Se eu pedir pra você, faz. Como que forma esse composto aqui, ó? F, E, 2 mais, mais O, 2 menos. É ligação iônica ou ligação covalente? É ligação iônica. Por que que é ligação iônica? Porque eu tô falando de um metal com um não metal. Ok? E como fica o composto? O 2 do ferro reflete no oxigênio e o 2 do oxigênio reflete no ferro. A fórmula. F, E, 2, O, 2. Como é o mesmo aqui, eu posso cortar e ficar F, E, O. Ok? Porque é o mesmo número. Agora, aqui, o de baixo. Cálcio e cloro. É iônico ou é covalente? Ó. 2 mais, menos. É iônico. Certo? Como que fica o composto? O 2 reflete no cloro e o 1 reflete no cálcio. Então, fica C, A, C, L, 2. Em geral, os exercícios vão vir nessa configuração. Alguns vão pedir pra você fazer distribuição. Obrigada. Sim? Sim. Então, vamos ver. Posso apagar aqui, né? Vamos fazer um resuminho do que é ligação covalente e do que é ligação iônico. Vamos lá. Ligações químicas. Vamos colocar assim. É um resumo. Quais são as ligações químicas que nós já aprendemos? Vamos. As covalentes e as iônicas. As covalentes compartilha elétrons. Esse E é elétrons. E as iônicas? Metal com... Não, metal. É um cátion e um ano. Aqui, o único que tem carga positiva é o hidrogênio. Então, é o hidrogênio com alguém negativo ou negativo com negativo. Tá? Ligações covalentes compartilha elétrons. O único positivo que faz ligação covalente é o hidrogênio. Mas o hidrogênio é o hidrogênio, mas o hidrogênio não é metal. E os dois são negativos. E as ligações iônicas? Metal com não metal. Positivo com negativo. Posso prosseguir? Posso prosseguir? O que é o hidrogênio do hidrogênio? O hidrogênio mueve? O hidrogênio está na de loja. O hidrogênio? O hidrogênio é o hidrogênio do hidrogênio. Sabe, eu estou gelando por uma circa hass. É na página 18, exercício 7, por favor. Página 18, exercício 7. Abriram? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. O foco aqui é no exercício 7. Detalhe no exercício, VUNESP. VUNESP é um vestibular das universidades do estado de São Paulo, a UNESP. Então, é uma matéria que a gente precisa aprender, porque é cobrada de vestibular. Então, ele fala assim, considere as espécies químicas, BR2 e KBR. Dados os números de elétrons na camada de valência. O K tem 1 elétron na camada de valência. E o BR tem 7 elétrons. Explique, justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de bromo e potássio e bromo. Então, o que ele quer que você fale? Que tipo de ligação tem no BR2? E que tipo de ligação tem no KBR? E você vai explicar por quê, ok? Eu vou dar 3 minutinhos para você pensar nesse exercício. Lembrando que ele te informou o quê? Os elétrons da última camada de cada elemento. Vamos lá, uns minutinhos para vocês pensarem. E aí Obrigado. 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 Muito bem. Conseguiram fazer o exercício? Vamos lá, respondam pra mim aí. Ah, gente, se vocês escreverem no... Agora que eu tô vendo. Se vocês ficarem escrevendo, eu não vejo. O Rafa, você entendeu por que é metal e não metal? Eu não vi que você tinha feito essa pergunta. E aí, pessoal, qual tipo de ligação tem no BR-2? Respondam aí. E aí, pessoal, qual tipo de ligação tem no BR-2? E aí, pessoal, qual tipo de ligação tem no BR-2? Covalente, Dani, perfeito. Muito bom, covalente. BR-2 covalente. Quem concorda com o Daniel aí? Vamos lá, então. Vou, de novo, colocar aqui a minha câmera. Pra poder explicar o exercício. O que é que o exercício fala? Que o K tem um elétron na última camada e o BR tem sete. Rafa, se o K tem um elétron, é metal, concorda comigo? Ele vai querer doar esse elétron. E o BR tem sete, é no metal. O primeiro exercício é o BR-2, certo? Por quê? É o bromo, que tem sete elétrons, que precisa de outro bromo pra poder completar oito elétrons na última camada. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eles vão compartilhar aqui, ó. Então, o BR-2, os dois estão precisando. Se está precisando e não é metal, a ligação é covalente, como o Daniel te respondi. Por quê? Porque os elementos estão precisando de elétrons. Eles vão compartilhar esse elétron. Ok? Agora, o próximo é o KBR. Aí ficou mais fácil. Por quê? O bromo tem sete e o potássio quer doar o elétron, ó. Vai ficar potássio e o BR com oito elétrons. Que tipo de ligação é essa? Iônica. Iônica por quê? Metal com não metal. Ok? Sim? Eu vou passar agora o parolar. Tem uma perguntinha? Quando os dois precisam de... Isso! Perfeito, Carol. É isso mesmo. Quando os dois precisam de elétron covalente. Parolar. Exercício de 1 a 6 do Lipe. Ok? Nós fizemos o 7. Mas você vai fazer o de 1 a 6 para terça-feira. Terça-feira é nossa aula. Tá bom? 9 do 6. Para 9 do 6, nós vamos fazer. Tchau. Tchau. Tchau.